Olha que batida bem colocada, bem colocada lá no meio da arquibancada, não morreu. Não ajeitou o corpo antes de bater na bola e o resultado só podia ser esse mesmo. Foi uma finalização ruim. Que passe do Soares! É pra matar o jogo! E guardou! Gol! Olha, Thiago, talvez tenha sido o primeiro toque dele na bola, não sei. Mas esse gol mostra que o técnico mexeu bem e que o atleta tem estrela. 40 minutos jogados, faltam 5.